Oi! Como vai você? Eu vou bem, obrigada! Um brinde! As voltas das séries! E aí galera, beleza? Bom! A gente tá aqui hoje imitando PC Siqueira pra falar sobre as voltas das séries. Tem milhões de séries que vão voltar agora em junho e julho, a gente não vai falar todas. A lista completa tá ali no link na descrição do Minha Série. É, entra no link do Minha Série aqui que tem todas as séries que vão voltar, acho que a lista tá até agosto. É, vocês podem até funcionar nos sites se quiser, mas votam pro nosso vlog depois. É um site bem interessante, tá aí na descrição do vídeo aí. Quando eu preciso saber o que foi sobre série, é o primeiro lugar que eu vou. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas... Já passou, 9 de junho, de qualquer jeito. Semana passada voltou Falling Skies, no domingo, dia 9. Foi indicação do nosso querido amigo Rafael Félix, do Seriado Brasil. Valeu cara, eu curti você! A gente tá deixando o link dele também na descrição do vídeo aí. Quem quiser, acessa lá, curte a página dele. Então o que a gente tá esperando aí da terceira temporada são os Skeeters Rebeldes, que vão estar lutando contra os outros, né? Ajudando aí o pessoal na resistência. E um dos atores principais vai ser Papai. Provavelmente você que acompanha já assistiu o primeiro e o segundo, já tá sabendo quem que é já. Eu comecei a acompanhar a série, tô na metade da segunda temporada. Não assisti até o season finale ainda. Então por isso que eu não sei tanta informação dela ainda. Ainda. O True Blood volta hoje. A gente tá gravando no domingo. Já voltou. Já tem contado. Sexta temporada. É. Eu tô esperando que o Bill morra, porque eu acho que vai ficar uma bosta. Ele super poderoso lá. Ficou muito estranho ele ser um fodão. Eu gosto dele, mas eu espero que ele morra. A série peca muito na parte das fadas. Eu acho que fica meio enjoativa essa parte. Ela já deu pros dois vampiros, pro lobisomem, pra vários humanos. Quase deu pro metamorfo lá. Ainda não deu pro metamorfo. O Mifíche do Sã começou uma badia. É, eu tô esperando aí muito do Eric também. O Eric eu acho que é do personagem mais querido, assim. Ele e o irmão da Suki. Que eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele também. O que mais que a gente espera de True Blood? Espero muito sangue. Seca os drogas desse rock'n'roll. Semana que vem já tem pra baixar, galera. Essa semana. Não sei quando você tá vendo, porra. Beleza. Dia 20 de junho desse mês. De 2013. Vai que você tá vendo isso em 2014, velho. Já voltou a terceira temporada. Faz tempo. Ou vai que você tá vendo isso em 2012. Volta, finalmente, Wilfred. Com toda a loucura que ele tem pra oferecer pra gente. Aquele cachorro doido. Spoil. Eu aviso de spoiler. Pra quem viu aí o final da segunda temporada. Agora tá voltando a terceira. A gente viu o desenho do Elijah Wood lá quando ele era criança. Que ele fez. E o loucão do Wilfred atrás da árvore. Eu acho que eles não vão explicar nada sobre isso na terceira temporada. Mas só da volta do cachorro louco a gente já fica feliz. Você sabia que é o mesmo ator que faz o cachorro aqui? Ou que fazia lá? O mesmo ator que faz o Wilfred. É uma pessoa australiana que é o mesmo que fazia na série original. Tá no currículo dele, eu acho. Eu espero ver muitas cachorrices do Wilfred na temporada. Bastante gente comentou comigo que viu ela imitando uma cena e adorou a série. Começou a assistir e adorou mesmo. Cara. Dia 30 de junho. Volta. Nosso psicopata favorito. Dexter. Ó. Com a última temporada. Bom, Dexter a gente já falou aí nos outros vídeos. Se você não assistiu, assista. Já foi anunciado que é a última temporada. Acho que já tava na hora também mesmo. Apesar de ser uma série muito boa que sempre se surpreendeu. Sou a favor de o sério exterminar no auge. Eu também. Que estrague. A gente acaba odiando a série. Honestamente não tem expectativa nenhuma. Eu não sei do que esperar de um final de Dexter. Pode ser que ele morra, pode ser que ele mate a irmã. Pode ser que a irmã mate ele. Pode ser que ele seja preso. Dá até vontade de assistir tudo de novo. Acho que a gente já falou de tanta série que vai voltar agora. Que a gente não tem mais o que falar e tá falando merda agora. Eu quero falar de Breaking Bad. Vai voltar então a segunda parte da segunda, da quinta temporada. Voltar a quinta parte da segunda temporada? Não, não. Dia 11 de agosto. Vai demorar um pouquinho ainda. Se você tiver assistido isso dia 10 de agosto. Amanhã tem episódio de Breaking Bad novo. Provavelmente a gente vai voltar a falar de Breaking Bad. É uma série que vale a pena ser comentada. É uma série muito boa. Que teve pra mim, na minha opinião, um nível crescente. Eu não sei porque ela foi cancelada. Ou se ela foi finalizada mesmo. No sentido de acabar a história. Ou se não, renovaram por dinheiro. Por audiência. Mas é uma série que só melhorou até agora. E agora vai começar a segunda parte da última temporada. Infelizmente. Viva com isso. Se você começou a assistir séries, saiba que muitas vezes a sua vida vai acabar. Quando a série for finalizada. Quando a série for cancelada. Até hoje eu sou órfão de Lost. Eu também. Concordo. Mas tem muita série boa e pra isso que a gente tá aqui. Pra ajudar você. Não tem mais nada pra falar. Nenhuma outra série que vai voltar. Então, se você gostou, dá um joinha. Dá um like. Compartilha aí no Facebook. Fala pro PC divulgar nosso vídeo. Abraço. Falou, abraço. Tomei um calor. Eu também tô com um pouquinho calor do caralho. Nossa. Tem uma série que chama Rizzoli e Ant Isless. Volta dia 25 aí. Pra quem assiste essa posta. Você assiste isso. Rizzoli e Ant Isless. Se você assiste, fala pra gente. É a série culinária aí da Ana Maria Braga. Tá estreando agora. É a série dos outros. O nome desse. Eu vou desejar dessa vez se você tem um dragãozinho de estimação pra criar. Eu desejo coisas muito mais legais. Que é abraços e paz e amor. Nossa, aí tem muita merda pra cortar. E aí? Tchau, tchau.